Salve, salve minha rapaziada, vim aqui hoje trazer um vídeo sobre o mercado de bola O Valentim indicou um jogador aí do Havaí, Caio Paulista, atacante Eu particularmente já vi jogar, é um jogador forte, tem velocidade E ele pertence ao Tombense, e o contrato dele encerra dia 31 desse mês agora Então provavelmente ele já está bem encaminhando para o Botafogo Tem que ver, tem que contratar, porque nesse Carioca você sabe O projeto ontem foi aprovado no Botafogo SEA, mas a coisa não é da noite para o dia Vamos aguardar aí, creio que aí com um, dois anos, vamos ver, vamos aguardar Mas eu apoio aí essa contratação, vamos ver o que o Valentim vai poder montar o time dele Ele tem observações, é claro, que esse time desse ano, dessa temporada 2019 O time não foi ele que montou, né? Eu acho que assim, mas ele ficou mais por isso Mas vamos ver o que vai acontecer, galera Valeu, um abraço E aí E aí